Rapaziada, quietinho Gomes na voz, chegando com mais um vídeo pra vocês aí rapaziada Ó, encontrei um ninho de coleira aí rapaziada, mas já voou entendeu? Vim aqui ó, na chaca do amigo meu ó, aí ó, mata fechada, ó que interessante Aí conversando com ele aqui, vim ver se tinha uns coleira aí Aí achei um ninho rapaziada, de coleira ó Ó que ninho top rapaziada, feito na forquilha aí ó Aí achei, acabei arrancando aí ó, né? Já tá um tempinho feito já esse ninho já Entendeu? Coisa linda rapaziada, como a natureza é perfeita aí ó Ninho de coleira aí ó Aí como o amigo não entende, ele viu aí, mas deixou voar, não entendeu nada Aí hoje eu vim aqui dar uma volta, ó só que top rapaziada Aí ó Tô com o filho dele aqui ó Aí ó Mato fechado, fechado mesmo rapaziada Muito top Aí eu vou tá chegando com mais vídeo pra vocês aí meus amigos Tô meio ocupado aí ultimamente Desse problema em particular também Aí tá meio que Tava parando um pouco o canal, mas eu vou tá chegando com mais vídeo pra vocês aí ó Lefone de coleira que eu achei Acabando a temporada aí né rapaziada Então Olha aí a matão, olha que top É isso aí meus amigos, forte abraço O vídeo aí só curiosidade mesmo aí ó O ninho de coleira aí ó, que top Ó Aí aqui tem muito coleira rapaziada, muito mesmo Como eu vim de moto Não deu pra mim trazer o meu Mas eu vou tá marcando com ele aí pra vir no sábado aqui pra vocês verem É muito coleira rapaziada Se a gente parar pra escutar dá pra ouvir aí ó Uns coleira cantando Lá no fundo Pedir pra vocês aí rapaziada Humildade mesmo aí Chegar com like aí Entendeu? Fortalecer o canal Compartilhar aí rapaziada Que a gente é humilde aí Chega na humildade mesmo aí Entendeu? Fazendo os vídeos pra vocês aí Aí ó Que top rapaziada Muito top Lá pra cima lá tem um trilho aqui Lá em cima lá tem um riozinho A cachoeirinha lá então Muito coleira rapaziada Então é isso aí rapaziada Quem gostou deixa um like Se inscreve no canal Olha lá o cachorro dele onde tá lá Beleza? Tamo junto Forte abraço E é isso aí rapaziada Vou tá chegando com mais vídeo pra vocês aí Beleza? Tamo junto